Meu nome é Nathalie Neri, aqui a gente cria vida com autonomia e intenção e eu vou trazer um vídeo que eu não trouxe ano passado. Eu trouxe um de 26, não sei, mas esse aqui é o 28 coisas que eu aprendi aos 28 anos. É uma tag muito famosa que eu faço, acho que desde os meus 22 ou 23, não tenho certeza, mas eu parei porque os meus 27 foram um verdadeiro caos. Foi basicamente o apocalipse, foi um episódio à parte na minha vida, o que foi 2021. Foi um ano de muita conquista, mas foi um ano de muito... Vamos deixar 2021 pra lá, estamos em 2022, fiz 28 anos, estou muito mais madura, estou muito mais consciente, muito mais animada pra fazer essa tag de novo, porque eu falei, não tenho condições nenhuma, eu não postei nem foto no meu aniversário do ano passado, porque no meio do meu aniversário do ano passado, o apocalipse estava acontecendo. Mas vamos aos 28 coisas que eu aprendi aos 28 anos, assista os primeiros vídeos, eu era muito jovem, feliz, cheia de expectativas, mentira, eu sempre fui muito amarga com o mundo depois dos meus 22 anos, assim, estou recuperando um pouco a minha leveza em comparação aos vídeos dos anos anteriores. Aos 27 eu ainda estava, tipo, resolvendo B.O.s, e aos 28 sinto que eu aprendi coisas, principalmente com os 27 anos. Aos 28 anos eu aprendi que eu não sei quem eu sou, se saber quem eu sou é não me deixar ser alterada e transformada pelas minhas experiências. Eu prefiro questionar todos os dias quem eu sou do que não me deixar afetar pelas coisas ao meu redor. porque, sei lá, eu vivi momentos na minha vida em que as coisas mudavam e se transformavam demais e aquilo me mudava e eu comecei a ficar com raiva, porque, meu Deus, toda hora eu mudo de ponto de vista que, droga, eu nunca vou me acomodar, eu nunca vou parar, eu nunca vou entender ah, tá, eu sou isso, eu gosto disso, não. Se eu quero continuar vivendo, eu vou ter que estar satisfeita com a ideia de que, talvez, eu nunca possa resumir o que eu sou ou possa vir a ser uma coisa fixa. Segunda coisa que eu aprendi aos 28 anos é que manter amigos é difícil. Difícil é entender minha letra, né, gente? Terceira coisa que eu aprendi aos 28 anos é que o mundo tá de maior pior que, talvez, nunca esteve pior e chega de ficar esperando alguém salvar, sabe? Não que eu tenha ficado esperando, mas a gente espera algum grande movimento, alguma grande transformação e, talvez, seja a hora da gente ser realista e entender que é a gente mesmo, tipo assim, a gente mesmo nos mínimos e mais amplos detalhes real. Quarta coisa que eu aprendi é que eu deveria ter desistido de coisas mais cedo, eu sou muito taurina, eu demoro pra largar o osso. Ah, é, eu fiz aniversário agora dia 5 de maio, tá? Caso vocês estejam se perguntando quando foram os meus 28 anos. Eu deveria ter desistido mais cedo de algumas coisas que eu me neguei a desistir. Não me arrependo de não ter desistido, mas hoje eu desistiria com mais facilidade, eu aprendi a desistir. Desistir é bom, às vezes é importante. Ah, e agora um dos maiores aprendizados dos meus 28 anos. Tomar no cu na vida te dá poderes especiais. Sim, se você já foi enganado, roubado, humilhado, maltratado nessa vida, saiba que hoje você chora, hoje você reclama, hoje seus traumas se amontou, te impedem de seguir em frente. Mas amanhã, talvez não quando eles estejam curados, mas amanhã quando você tiver um pouco mais de clareza, talvez você tenha dificuldade de se permitir entrar nessas situações de novo ou de observar pessoas entrando nessas situações e não perceber, porque você tem agora um superpoder, que é a de perceber quando as pessoas estão te manipulando emocionalmente, se você foi manipulado emocionalmente, perceber quando você tá sendo, sei lá, usado, se você já foi usado. Então, tomar no cu te dá superpoderes. Eu aprendi isso aos meus 28 anos e agora eu me sinto muito superpoderosa quando eu vejo alguma coisa acontecendo na minha frente, eu falo. Isso é manipulação emocional. Por quê? Porque eu me vi. Aprendi que viver e fazer suas coisas com dignidade e respeito te traz benefícios, por mais que não seja o que você quer. Aí eu vejo, ah, é muita gente filha da puta se dando bem e aí eu tô aqui fazendo todo dia o meu. Não, não tá todo mundo no dia se dando bem. As pessoas enganam muito outras pessoas pra que elas acreditam que tá tudo bem. E no fim, gente, filha da puta, também tá se dando mal. Então faz o seu com dignidade, com respeito, com clareza do que você tá fazendo e de quem você é. Só faz. Eu aprendi aos 28 anos que eu sou etarista. Eu aprendi aos 28 anos que eu comecei a me sentir velha demais, que esses algoritmos estavam me mandando coisas que faziam eu me sentir atrasada. Daí eu imaginei que realmente eu tô perdendo, perdi os maiores anos da minha vida só estudando. Que caos, jamais me recusei a pensar isso. Porque racionalmente percebi que me senti velha não estando nem nos 30 anos é muito absurdo. Isso não é culpa minha. E não deveria ser, inclusive, um pensamento que eu deveria estar alimentando, né? Então eu comecei a passar por esse movimento há um tempo já. Eu tenho até um vídeo aqui sobre como a cultura pop ajudou a gente a construir uma ideia errônea do que é ser um jovem adulto ou do que é ser um adolescente, uma vez que a gente tem séries adolescentes em que as pessoas se comportam como jovens que estão na faculdade. Aí você cria uma ideia de que você deveria estar vivendo descoberta da tua sexualidade, drogas, festas, baladas. Aos 15 anos, sei lá, aos 15 anos a maior parte da galera tá saindo da igreja, sabe? Tá saindo, começando a trabalhar, tendo que ajudar em casa. Nem tudo é tão intenso quando eles mostram na TV, né? Quando eles mostram nos filmes e nas séries. Então a gente tem que ter consciência pra não achar que a gente tá queimando fases, né? A maior parte das pessoas da minha idade estão terminando uma faculdade agora, estão começando a entender como sair da casa dos pais. Muitos ainda estão na casa dos pais, então o fato de fazerem a gente se sentir velho por estar chegando aos 30 é bizarro. E o fato de eu ter acreditado nisso por um tempo, por um lápis de tempo, me faz etarista, me faz realmente acreditar que a vida termina aos 30 anos. E eu me recusei a acreditar nisso, fui atrás de informação, inclusive. Eu parei de assistir série adolescente, né? Porque eu pensei se essas séries estão reiterando a ideia de que uma vida aos 30, aos 40 anos já é velhice, já é... já não tem mais a emoção dos 20 e poucos. Então vamos parar. E agora eu só estou assistindo séries de mulheres adultas e maduras. E aí eu tô assistindo, tipo assim, Grace e Frankie, que eu nunca tinha assistido. E é muito bom. E tipo, os 70 anos vão ser o auge. Vai ser muito bom chegar aos 70 anos, só que elas olhando a realidade delas, que claro, norte-americana, Ricky, blá, 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 blá. Aos 28 anos eu descobri, assim, com conhecimento de causa, sabe? Sendo uma testemunha inloco. Eu descobri que muita gente que te critica, às vezes, depois de uns anos tá fazendo a mesma coisa que você, sabe? E às vezes aquela crítica, quando ela é mal colocada, porque nem toda crítica é mal colocada, ela só fala mais sobre um desejo daquela pessoa de estar fazendo aquilo de uma forma que ela gostaria de estar fazendo. Então, ao invés dela perceber aquele desejo e criar a partir daquilo, ela prefere direcionar a raiva dela ao que você não está fazendo. Sendo que, na verdade, é só o que ela gostaria de estar fazendo. Ela poderia só estar fazendo e não te enchendo o saco. Então, muita gente que te critica hoje, não todo mundo. Não todo mundo mesmo, porque às vezes a gente é passivo de crítica. Eu sou passivo de crítica, você é passivo de crítica, ninguém aqui é perfeito. Mas algumas das pessoas que te criticam hoje, daqui a uns 5, 6 anos, vão estar fazendo exatamente a mesma coisa que você fazia naquela época. Você pode ter certeza disso, porque eu vejo isso acontecendo com esses olhos que a Terra há de comer. A nona coisa que eu descobri aos 28 anos é que desenvolveu um paladar pra pimenta. Pode ser intenso, emocionante. Uma das maiores emoções da vida adulta, quando você não está acostumada com uma pimenta, porque, de repente, o teu corpo começa a pedir por sabores picantes e você está comendo um prato de arroz, feijão e mandioca, e você pensa, eu preciso de uma pimenta aqui. Porque a pimenta vai trazer um babado, só que aí você não conhece pimenta. Então, é sempre aquela emoção, aquele desespero. E, ao mesmo tempo, é, meu Deus, essa pimenta é muito boa, ela traz uma refrescância. Agora, eu entendo tudo. Ela saboriza, sabe? Ela deixa a comida perfumada. Eu entendo. Só que, tipo, meu Deus, minhas papilas gustativas, todas mortas, assassinadas agora. Então, é só ter sido uma grande experiência na minha vida. Criar um paladar especial para pimentas. A décima coisa que eu aprendi aos 28 anos é que, se eu bebesse, talvez eu teria passado por várias fatos da minha vida de uma forma muito mais simples. E agora eu tenho uma piada muito ruim, que eu fico, ah, vou começar a beber, sabe? E eu realmente acho que, às vezes, eu deveria ter bebido. Se eu tivesse bebido na adolescência, talvez eu fosse uma adulta um pouco mais. Calma. Mas eu não estou incentivando você a começar a beber, viu? Nem eu comecei a beber. Às vezes eu tomei um rai em kombucha, chegar um kombucha colidado, não rolou para mim. Não rolou. Mas é isso. Tenho pensado que eu deveria ter começado a beber antes. A pessoa, né? Quando não está com a terapia muito em dia, né? Quando está tentando fugir dos problemas. Mas vamos nessa. Aprendi que sou uma jovem mística e tenho orgulho disso. E por mais que as pessoas desejem a morte do jovem místico e critiquem esse conceito hoje, que sim, pode ser absolutamente problemático. A religiosidade e a fé, principalmente, tiraram muitas das pessoas que viveram como eu vivi, durante a adolescência, em uma situação de ausência de estrutura, dinheiro e estrutura familiar também. Tiraram essas pessoas de lugares muito delicados. Então, hoje eu vejo a importância da religiosidade, do misticismo, por mais que seja absolutamente problemático na minha vida. E ainda assim, na vida adulta, eu também me vi sendo resgatada e ajudada por terapias holísticas. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A crítica ao jovem místico e a valorização da racionalidade, ela cabe um privilégio aí que algumas pessoas podem ter e outras não. A décima segunda coisa que eu aprendi aos 28 anos, de fato, é que a gente não pode comparar a nossa vida, a vida de pessoas online, a vida de pessoas na internet, porque é tudo uma mentira. É tudo mentira. Você tem que abrir um story sabendo que aquilo é uma mentira. É uma mentira. Eu sou uma mentira. Eu sou uma mentira? Eu sou uma mentira. Porque você, às vezes, é frações da minha vida. Entendeu? Esses dias, eu falei alguma coisa pra alguém sobre tomar café e tal. E eu falo, ah, eu sou viciada em café e eu tomo café mesmo não gostando muito, mas porque é o que me dá forças pra acordar. Pessoal, ah, nossa, conta isso nos seus vídeos. Por que você não mostra esse lado? Porque eu mostro. Só que é isso, né? A gente constrói uma imagem sobre alguém. Tipo, ah, é a Nátaly. Olhos essenciais, consciência, cabelo verde, vegana. Então, good vibes. Vigir uma vida natural, saudável. Quando não, quando a gente tá sempre, tipo, eu pelo menos, sabe? No olho do furacão, na maior parte do tempo. No ápice de várias tretas que eu preciso resolver na minha vida pessoal. Ou emocional, espiritual, psicológico, enfim. E por mais que a gente mostre isso, existe uma imagem que a gente constrói que às vezes supera esses pequenos traços de realidade. Então, é tudo uma grande mentira. E quando a gente entende isso, quando eu entendo isso, eu tô bem. Eu sei que eu não tô vendendo nenhuma coisa irreal pra vocês, mas eu também preciso que vocês tenham consciência de que é tudo uma mentira. Quem tá bem é uma mentira, quem tá mal é uma mentira. Eu tô bem doida nesse vídeo, né, gente? Assim, zero conclusões. É sobre os 28 anos e aprendizados inconclusivos que podem ser outros, aos 29 e aos 30 anos. Eu aprendi que não há como retornar ao passado. Não há como você ser aquilo que você já foi de novo. Eu vivia muito falando, ah, eu queria muito ser como eu era no começo de 2000 e sei lá quanto, ou quando eu entrei na faculdade, ou quando eu cheguei de Assis em São Paulo. Ah, eu quero voltar a ter aquela alegria, aquela ingenuidade, aquela romantização da vida. Eu quero ser empolgada e pura, como eu era naquela época. Eu não quero ser amarga. E eu descobri que é impossível voltar a esse lugar, depois de muita terapia também. Porque este é um lugar ausente de todas as suas trajetórias e bagagens. E por mais que você deseje voltar pra aquele mesmo estado de espírito, você nunca vai conseguir, porque você não tem como tirar o que você viveu de você. E as coisas que você vive te mudam. Foi o primeiro ponto de aprendizado que eu falei. Então, eu parei de ficar desejando voltar. Eu parei de ficar desejando ser de novo uma pessoa que eu já fui. E eu entendi que eu posso ter aquela pessoa como referência, porque evolução é cíclica. Eu tenho um vídeo a falar sobre a evolução linear, que foi muito importante pra mim, aquelas reflexões. Mas, vou deixar no card aqui pra vocês. Mas, é entender que a gente pode construir esse ano do futuro, pensando nas nossas possibilidades de ser e sentir já existentes, porque a gente já foi, já sentiu daquele jeito. Mas, olhando o que é que dá pra construir depois de tanto trauma que a gente acumulou aí, entendeu? Não vai dar pra voltar pra aquele estado de natureza, né? Porque o nosso corpo, a nossa mente, não tá mais nem acostumada, talvez, a fazer aquelas sinapses que fazia naquela época. Então, infelizmente, daqui pra frente, não existe voltar ao passado, por mais que, às vezes, a gente queira. Eu aprendi que não é porque você ama uma coisa, que essa coisa vai ser simples de ser feita. E não é porque uma coisa, talvez, seja difícil, que ela não é pra você. Essa ideia de que pra ser seu, que pra ser certo, precisa ser simples, é mentira. Não é verdade. Às vezes, pode ser seu. E é difícil, porque você tá mal, entendeu? Não porque aquela coisa não é boa pra você. Às vezes, é a gente que tá mal. E, às vezes, sim, aquela coisa não é boa pra você. Então, caso ao caso, desculpa. Não tem receita de bolo. No caso, às vezes, a gente tá muito bem. A gente ama muito uma coisa, uma profissão, um sonho, um hobby. E vai ser difícil. E, às vezes, é só esperar o tempo passar e você se reacostumar a gostar e fazer aquilo com facilidade. Ou, talvez, nunca seja fácil pra você, porque seja importante demais pra você. Então, esperar ficar fácil pra começar a fazer alguma coisa que você goste ou deixar algo que você ama porque ficou difícil. É caso a caso, né? Eu aprendi, sim, que dá pra você gostar, realizar e aprender muita coisa de uma vez. Se eu fiz um vídeo, pare de aprender coisas novas numa época que eu precisava daquele conselho. E hoje, anos depois, é vá aprender coisas novas porque agora você dá conta, Nathalie. Então, caso de caso. E esse vídeo também, porque ele é importante se você sofre com a falta de foco. Quando a gente entende o nosso caminho principal, quando a gente entende o que a gente quer, o que a gente precisa nessa vida, fica mais fácil agregar outros conhecimentos, outros desejos, outras funções pra dentro do seu caminho principal. Porque tudo faz simples e nada te deixa perdido. Mas quando você ainda tá se entendendo, realmente, para de aprender coisas novas. Aprendi, se a gente for desistir de tudo que a gente gosta e acredita, porque tem gente bosta envolvida, a gente vai desistir de tudo, a gente vai desistir da vida, inclusive, porque tem gente bosta envolvida em todos os lugares. E eu tô falando isso, que eu aprendi, mas eu tenho que me lembrar todos os dias disso. Porque eu desisto muito fácil das coisas quando tem gente bosta envolvida. Então, não dá. Aprendi que tudo bem não querer tudo. Aprendi que tudo bem se contentar com pouco, se esse pouco te satisfazer. A gente vive numa sociedade que trata a falta de ambição como um defeito, né? Tipo, ah, se contenta com pouco, não quer mais, não sonha com mais. E eu, durante muito tempo, tentei me motivar a querer mais. Sabe, eu quero me motivar pelo dinheiro. Por que eu não tô fazendo isso pra ficar milionária, muito rica? E eu me sentia mal por não ter esse tipo de motivação na minha vida. Numa época que eu não tinha grana, tá? Tipo assim, mas não era sobre isso, sabe? Era sim sobre ter estrutura. Mas não era sobre se a mais rica, a mais legal, a mais famosa, a mais. Não é sobre tudo. Dá pra você ter um pouco e um pouco bom e várias outras pessoas terem também. E tá tudo bem. Tá tudo bem, inclusive, indicado que você alimente pensamentos e sentimentos assim. Não tô falando pra você se acomodar. Tá vendo como é difícil? Porque a falta de ambição parece acomodamento. É sobre achar esse meio termo saudável entre eu preciso crescer, eu sei pra onde eu quero ir e a ambição não me suga e não me consome. O dinheiro não é meu mestre. O sucesso construído em cima do ter mais e ser mais, que muitas pessoas não é o meu mestre. Achar esse equilíbrio. Esse é o ponto. A décima oitava coisa, eu acho. Talvez não, não vou mais nem falar os números, porque eu acho que eu me perdi. Mas a próxima coisa que eu aprendi com 28 anos foi que as pessoas vão falar que você não é os seus traumas. Elas vão falar que você não é os seus traumas pra você se sentir melhor, pra você entender que você pode superar os seus traumas. E essa é uma verdade. Mas chega um ponto da tua vida, meu amor, que todos os seus atos, que tudo que você faz é baseado em algum trauma. Chega um ponto que eu falo, aqui ó, fiquei traumatizada com isso, agora eu não faço isso. Fiquei traumatizada com isso, agora eu só faço isso. Fiquei traumatizada com isso, agora eu só como isso. Trauma. Trauma. Dá pra se livrar do trauma. Mas o trauma te direciona. E é isso. Somos sacos de trauma. Basicamente. Tentando superar os traumas. Os mais simples traumas. Falta de confiança, ansiedade, medo. Descrédito em você e nas suas capacidades. Tudo isso vem de traumas. Quanto mais você passa por processos psicoterapêuticos, mais você entende trauma. E aí é superar isso, né? Dá pra superar. Estamos esperando aí, né? Vamos ter aqui. Aprende também aos 28 anos que as ferramentas que a gente precisa na vida vão ser dadas bem aos poucos. Às vezes você vai ver a saída pro seu problema ou, sei lá, pra um novo caminho. Várias vezes. Várias vezes. E aí você vai ter precisado passar por um outro lugar pra olhar de novo aquele lugar e falar Caraca, era isso. Tava aqui o tempo inteiro. Mas tava aqui o tempo inteiro e você não tinha as ferramentas ainda pra lidar com aquilo. Então aquilo não era pra você ainda. Mas vai vir. Então às vezes é isso. A gente tá tão ansioso tentando uma saída, querendo um resultado, uma resposta. E às vezes o que a gente só precisa é andar mais um pouco no jogo, sabe? Eu tô jogando muito biogame, então talvez eu esteja sempre levando minha mente pra um lugar assim. Mas tipo é isso, sabe? Você passou por uma entrada que você sabe que vai dar pra uma quest muito boa. Tipo, isso aqui é uma quest. Eu tô vendo que isso aqui é uma quest. Tem alguma coisa. Tem esse NPC aqui. Tem coisas acontecendo aqui. Eu sei que isso aqui é uma quest, mas não tá ativando. Não tem nada. Eu entrei e não fez sentido nenhum. Claro, você não chegou no ponto do jogo de ter essa quest. Você precisa andar mais no teu jogo. Você precisa fortalecer. Você precisa, sei lá, ganhar XP. Subir de nível no teu personagem. Pra quem sabe um dia, andando pelas estradas do game, eu tô jogando Elder Ring, que é mundo aberto. Quem sabe um dia daí você para, conversa com um NPC certo, que vai te levar pra quest e tudo faz sentido. Aí você fala, realmente, eu não teria condições de fazer essa quest e matar esse boss naquela época. Então, tudo vai fazer sentido. Nossa, que rolo que eu falei, né? É só pra falar que às vezes você não vai fazer os bagulhos na hora certa, porque você precisa viver outras coisas. E quando você viver essas coisas, você vai estar preparadíssima pra fazer os bagulhos na hora certa. E tudo vai dar certo. E foi isso que eu aprendi. Então, muita paz. Não tem resposta hoje porque eu não tô preparada pra responder isso hoje. Mas amanhã tem. Porque eu vou achar minha querça e matar o boss no momento certo. Eu aprendi, talvez essa é a única verdade real e absoluta desse vídeo. Eu aprendi que nada traz mais paz do que amar animais. Do que fazer carinho em um bicho. Do que, sei lá, pegar o teu cachorro, abrachar, cheirar. Nada? Nada. Nada. Não um leão. Talvez nem todos. Uma cobra. Cuidado. Mas trocar amor tão genuíno, carinho tão genuíno e ver respeito entre dois seres de uma forma tão genuína traz muita paz. Eu aprendi que definitivamente felicidade não está lá. Eu ficava, meu Deus, porque quando terminar a faculdade eu vou estar lá e aí eu vou ser feliz porque aí eu vou ter tempo e alegria e não sei o quê. Nossa, porque depois que eu terminar a minha pós eu vou estar lá. Porque depois que eu fizer isso no meu canal eu vou estar lá. Porque depois que eu contratar a gente eu vou estar lá. E aí eu sempre pensava no lá, no lá, no lá. Depois, depois, depois. E é aquele babado, né, gente? Não é sobre felicidade, mas é sobre o lá. Esse lá não existe, né? É, tem um... A galera fala, tipo, felicidade é o que acontece no caminho enquanto você está tentando chegar na felicidade. É uma babada, sim. Se você conhece esse ditado me diz aqui nos comentários. Mas é isso, tipo, a gente fica esperando o lá pra começar um projeto novo, pra desenvolver uma habilidade nova, pra abandonar um vício, pra criar um novo hábito. Ou pra, sei lá, começar a se sentir mais presente, sabe? gostar mais da vida, gostar mais de si. A gente só fica esperando. Esperando, 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 esperando. E aí a gente vai esperar pra sempre, porque o momento nunca vai ser auspicioso o suficiente pra você fazer as transformações que você precisa. Sempre vai ter alguma outra coisa quando o lá chegar. Então é agora. aquelas. É agora. Bem coach. Eu descobri que tem gente no mundo que é ruim mesmo. Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que mente mesmo. Tem gente que engana mesmo. Tem gente que faz isso, às vezes, por motivações pessoais, porque quer crescer, porque quer conquistar coisas às custas dos outros. Mas tem gente que faz, às vezes, pelo prazer, sabe? De ver o circo pegar fogo. E foi muito duro olhar e se assumir, porque quando a gente não tá acostumado, não foi criado dessa forma, quando a gente não tem essas motivações, não é, ai, somos santos. Não. Às vezes eu posso ser a vilã na vida de alguém. Você pode ser o vilão na vida de alguém. Mas, às vezes, não é porque você quer. É porque a vida aconteceu de uma outra forma e você e uma outra pessoa estão em lugares opostos da história. Mas tem gente, tem gente nessa vida que não é bom. E assumir isso, entender isso, faz com que você pare de machucar a tua mente tentando entender as motivações, porque elas não vão fazer sentido. Tipo, não há o que faça sentido que justifique porque essa pessoa é assim. É uma pessoa que sente prazer em odiar, sente prazer em machucar, sente prazer em enganar. Enfim, posso estar errada? Posso estar sendo supermaniqueísta? Posso. Posso estar sendo muito contraditória com a Nathalia Adolescente, que falava que malhação não era real, porque os vilões eram muito vilões e os mocinhos eram muito mocinhos. Isso não refletia a vida porque nem todo mundo era de todo mal ou de todo bem. Com certeza estou sendo contraditória com essa Nathalia Adolescente. Mas, gente, 28 anos eu vi coisas com esses olhos que até errar de comer que eu fico... Eu tenho medo. Tenho medo de gente assim. Talvez eu mude minha... Talvez todo mundo só precise de uma boa terapia e um exorcismo. E ao mesmo tempo, eu também descobri que tem gente no mundo genuinamente bom. Gente no mundo... Talvez eu esteja muito maniqueíça, eu esteja na minha fase mais malhação, vilões e mocinhos, entendeu? Mas tem gente genuinamente bom na vida. Tem gente que quando erra vai querer consertar os erros, vai querer perguntar, vai querer se desculpar genuinamente, entender o que pode fazer para melhorar e ser mais digno com as pessoas ao seu redor. A gente fica muito cínico enquanto a gente envelhece. Nossa, não acredito mais em nada. Tenho raiva de tudo. Eu odeio todo mundo. Eu tenho que me tomar muito cuidado porque eu me sinto muito cínica às vezes. Mas aí você conhece algumas pessoas, você fala, caraca, olha isso. Essa pessoa está se esforçando verdadeiramente para ser alguém melhor para ela e para as pessoas ao redor dela. E aí, se ela sempre foi assim, é a vida que vai dizer os traumas dela, as experiências dela. Mas ela está tentando muito. E claro, a gente não vai saber de tudo. Pode ser que a pessoa que eu estou já falando que é muito boa, na verdade, seja tipo, muito mal. E a pessoa que eu falei que era muito mal. Não pessoa, não estou falando de alguém. Vocês entenderam, né? Às vezes, não dá para saber de nada. Eu aprendi também, aos 28 anos, que talvez eu queira colocar silicone. Fiquei pensando, será? Eu neguei tanto isso durante muito tempo porque eu não queria essa mulata. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo. E eu sei que talvez eu não vá colocar 90% de chance de não. Porque, não, não estou afim desse exercício todo. Não é tão necessário, mas acalmar a minha mente e entender que talvez eu queira e tudo bem se eu me... E eu quero me sentir bem com a ideia de poder querer. Não quero me julgar. Tipo assim, tudo bem você questionar depois de muitos anos da tua vida algo que você disse que não mudaria, que não tem nada a ver com você. e mudou. Então, quem sabe, hoje não aos 28 anos, mas aos 30 não esteja siliconada. Não sei. Eu acho que não. Hoje, entendendo quem eu sou hoje, as minhas necessidades hoje, eu estou buscando outros caminhos. Porque eu não gosto de cirurgia, gente. Não gosto. De nada. Que me dê anestesia. Então, vamos por esse caminho aí. Eu aprendi que a paz de querer viver sem tentar agradar ninguém é inigualável. Por mais que às vezes você derrape no caminho e do nada você esteja tentando agradar as pessoas. Tipo assim, o que você alcança de paz de espírito quando você entende isso e você para e você tá com foda-se inigualável. Inigualável. Tenta. Tenta em casa. Tenta. Aprendi que a gente tem que se intrometer sim. Que se você vê um negócio bizarro, errado, estranho acontecendo, você tem que perguntar você tá percebendo? Você tá notando isso? Por mais que a amizade acabe, por mais que o relacionamento acabe, por mais que seja como estranho às vezes, porque eu percebi que o que faltou na história de muita gente, incluindo a minha, que passou por situações muito complicadas, foi alguém que percebeu tendo chegado e falado a gente não se intromete, né? E aí a gente... E aí não é só em relacionamento abusivo. Se intromete numa amizade esquisita, num costume estranho, numa relação de trabalho errada, se intromete. Eu sou muito grata todo mundo que se intrometeu na minha vida no momento certo, porque viu os sinais vermelhos, porque me salvou em vários momentos. Então, me se intrometa. Eu me intrometo. Eu também aprendi que às vezes a gente interpreta coisas erradas, que às vezes a gente toma atitudes baseadas em concepções que não poderiam ter sido diferentes, porque é isso, a gente não tinha todas as informações, a gente não sabia tudo o que estava acontecendo, a gente não é onipresente. E que faz parte do processo de amadurecimento, você tá sempre se visitando, se questionando, questionando o que você pensou, o que você fez, quem você era, e entender que algumas coisas às vezes aconteceram de uma forma que talvez não aconteceriam em outro momento, se você tivesse mais informação. E aí é se desculpar, desculpar as pessoas envolvidas também. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi aqui no fim, confie na sua intuição. Confie muito na sua intuição. E ai, o Divine, meu Deus, ela é toda mística. Não, confie na tua intuição. Principalmente se você foi uma pessoa que já tomou muito no cu nessa vida, porque o seu super poder é ela, tá? Você vai começar a enxergar as coisas de uma forma muito mais fácil. Tudo que você sofre, tudo que já te magoaram, tudo que existe dentro de você de mais obscuro, vai te ajudar a enxergar as coisas ao teu redor. Vai ajudar você a se defender, defender as pessoas que você gosta. Então, por mais que pareça irreal, e eu tô dizendo isso pra mim às vezes, muitas vezes parece muito irreal, e por mais que você ache que a tua mente te levando pra lugares de novo chatos e persecutórios, às vezes é, mas às vezes não. E ai você tem que saber quando é ou não. desculpa, eu não vou poder ajudar nesse sentido. Mas quando vier aquela chamada de atenção, meu, superpoderes. Lembra, você já sofreu muito, você comeu o pão que o diabo amassou, você ganhou um superpoder a partir disso. Não é que você tem que querer isso, mas acaba vindo, você fica mais esperto. Então confia na tua intenção, porque ela vai estar certa 90%. 90. 90% das vezes. E essas foram as coisas que eu aprendi aos 28 anos. Se você quiser ver as outras coisas que eu aprendi em outros anos, os links vão estar aqui. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas que bom que eu fiz. Reflexivo aqui. É isso. Se inscreve no canal, muito vídeo por aí. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.